Música Agora ficou lindinha, hein? A galera tá orassada aqui agora, hein? Não é nada. Não é nada. Tá abrindo a nossa subida agora, sete oito, sete oito. Na perna, na perna, na coxa, não balança, sete, mais uma, com calma, não balança na coxa. Na coxa, já passou, já passou isso aí. Com calma não, obrigada. A gente me ajuda agora. Então, deixa eu te levar a minha escola, e deixa eu te levar a chá. Não, não, tira pressão em cima, vou lá, tá? Com calma, desce mais, eu vou lá, não vou se, eu vou pra você, véi, véi, vai, Três. 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 Desce mais, desce mais. Três, dois, três. Desce mais. Três. Desce mais. Boa. Mais uma, mãe. Mais uma. Abre o peito e não brinca com outra, não. Mais uma, vai ficar bonitinho, hein? Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.